Você sabe o que é a diabetes gestacional? Como ela ocorre? Como controlar? O que fazer? Você ficou preocupada com o diagnóstico? Você tá na dúvida se você tem? Vamos conversar um pouquinho sobre isso hoje? Olá, meu nome é Bruna Ramos, eu sou consultora de amamentação, criadora do Instagram O Bebê Chegou e aqui a gente fala sobre maternidade, gestação, parto, cuidados com o bebê, amamentação, rotina, sono, entre outros assuntos. E vem comigo pra mais um vídeo. Hoje eu queria falar um pouquinho com vocês sobre a diabetes gestacional. É algo que deixou muita dúvida nas mamães, né? A gente teve muito diagnóstico errado, né? Já tiveram várias mães que vieram pra mim e descobriram que estavam com diabetes gestacional lá no fim da gestação, que o médico foi negligente. Então, vou falar um pouquinho sobre isso, né? Pra gente evitar aí uma complicação depois por causa de um diagnóstico que não foi feito ou por você não saber às vezes como agir, o médico não te orientou direito. Então, vamos lá. A diabetes, né? É o aumento do nível de glicose no sangue. Isso pode ocorrer com qualquer pessoa, né, gente? É a diabetes aí que a gente tem, que muitas pessoas são diagnosticadas, aí tem que controlar a dieta, às vezes fazer algum tratamento específico, né? Mas, quando ela ocorre na gestação, ou seja, a mulher não tinha diabetes antes, isso chama-se diabetes gestacional. E sim, infelizmente, ela pode ocorrer com qualquer mulher, tá? Por mais saudável que seja, por mais boa alimentação que tenha, ela pode vir a acontecer. E ela pode acontecer em qualquer época da gestação, e ela normalmente tende a assumir depois que o bebê nasce. Mas, por que que ela ocorre, né? Então, o que que acontece? Quando a gente tá na gestação, a gente tem mudanças hormonais, né? Então, a gente tem aumento de diversos hormônios. E isso pode gerar uma resistência à ação da insulina. A insulina é responsável por pegar a glicose do sangue e levar pra dentro das células. O que que normalmente acontece? O pâncreas, que é responsável por produzir a insulina, produz mais insulina. Mas, em algumas mães, esse mecanismo de compensação de produzir mais insulina não ocorre. E aí, essas mães desenvolvem o que a gente chama de diabetes gestacional. Como que é dado o diagnóstico da diabetes gestacional? É muito simples. Então, é por exames de glicemia em jejum, né? Então, tirar sangue e medir o quanto de glicose tem no sangue em jejum. Esse exame, normalmente, é feito no primeiro trimestre. E aí, ele tem três valores que podem dar. Se ele der abaixo de 92, quer dizer que tá tudo normal. Se ele der entre 92 e 125, indica diabetes gestacional. E se ele der acima de 126, indica que a mulher já tinha diabetes antes e nunca tinha sido diagnosticada. Se deu acima de 92, já é diabetes e tem que tratar como tal. Se deu abaixo de 92, quando você estiver com 24 a 28 semanas, você deve colher no exame que chama TOTG. É o teste oral de tolerância à glicose. Ai, Bruna, mas por que esse deu normal? Porque pode ser que depois essa diabetes surja. E esse teste, quando você dá uma carga de glicose pra mulher, ele tende... Você consegue ver o quanto tá esse controle dessa produção de insulina. Então, você detecta, às vezes, casos que só a glicemia em jejum não pega. Então, o que vai acontecer? Você vai lá no laboratório e vai tomar um líquido que tem 75 gramas de glicose. E aí, você vai tirar o sangue antes desse líquido com uma hora e com duas horas após tomar esse líquido. E aí, você vai ter três valores. O em jejum, uma hora e duas horas. Se qualquer um dos três der alterado, é caracterizado diabetes gestacional. Então, se der o jejum acima de 92 ou com uma hora acima de 180 ou com duas horas acima de 153, é caracterizado diabetes gestacional. Ah, Bruna, mas se o médico falou que não tem o que fazer é porque lá atrás não deu alterado. Aí que é o erro. Porque esse teste é um teste que todas as mulheres que não têm diagnóstico de diabetes gestacional devem fazer, tá? Então, se qualquer glicemia antes de 24 semanas deu abaixo de 92, você deve fazer esse exame. Não deixe seu médico falar que você não deve fazer. É justamente quando você deve fazer. E se você teve qualquer exame acima de 92, gente, antes, já é diabetes e você não deve sobrecarregar o seu sistema com mais glicose. Então, se você já tem um diagnóstico de diabetes, você não deve fazer esse exame. Ah, deu 93, o médico falou que pode ser erro. Gente, só pode ser erro se você não fez o jejum de forma correta, que é entre 8 e 12 horas. Agora, se você fez o jejum de forma correta, é caracterizado diabetes gestacional. Óbvio, como todo exame, vão ter falsos negativos e falsos positivos? Vão, gente. Supondo que se dê um falso positivo, não é muito melhor você tratar como diabetes gestacional, sendo que o controle inicial dela é exercícios de alimentação mais controlada, do que você falar que é um falso positivo e você ter uma complicação, ou seu bebê ter uma complicação depois? Então, a gente tem que pesar isso. É preferível tratar um pouco mais restrito a situação, né? Assumindo que é, mesmo que tenha dado 93, do que você simplesmente ignorar o médico, ignorar e falar que tá tudo bem e depois você ter uma complicação, né? Então, sim, se deu acima de 92, gente, é diabetes gestacional, tá? Não deixem o médico falar que não é, ou ficar repetindo os exames. Por mais que tenha um exame positivo e os outros todos negativos, é diabetes gestacional e deve ser tratada assim até o final da gestação. E a gente tem alguns fatores de risco pra maior chance de diabetes gestacional. Então, idades maiores de 25 anos, né? Mulheres acima de 25 anos. Gestação de múltiplos, então gêmeos, trigêmeos. Ganho de peso excessivo na gestação pode ser um sinal ou pode ajudar a desenvolver. Ter obesidade, ter parentes próximos que tenham diabetes, já ter tido em outra gestação, síndrome do ovário policístico, já ter tido um bebê que foi de grande paridade gestacional, né? Um bebê que já nasceu com mais do que aí 4 quilos, 4 quilos e meio. E já ter tido, ou já ter, né? Hipertensão ou ter tido pré-eclampsia em outra gestação. Então, são todos fatores que aumentam o risco de você desenvolver uma diabetes gestacional. E como que é o controle, né? Então, a primeira linha de controle, gente, é o quê? Dieta, né? E não é só cortem os carboidratos. Não, isso tem que ser visto como uma nutricionista, né? Porque você não pode simplesmente arrancar todos os carboidratos da sua alimentação. Você vai ter que ter uma dieta balanceada. Então, você precisa passar por uma nutricionista pra ela te orientar em como fazer uma dieta pra esse caso, porque você está gestante. Exercício físico ajuda muito no controle. É orientado fazer exercício físico. Não sei que seja algum caso muito pontual na gestação que não possa, é orientado fazer exercício físico na gestação. E aí, você vai ter que fazer o controle da glicemia capilar, né? Então, o médico vai te orientar algumas vezes por dia, e aí vai variar de cada caso. Quantas vezes você vai fazer isso por dia, você vai ter que furar o seu dedo e pôr naquele aparelhinho que lê a glicemia. Você vai ter que fazer uma tabelinha, anotar tudo isso pro médico, pra gente ir pro médico poder ir fazendo o controle, né? De como está evoluindo a sua glicemia. Por quê? Porque se só com dieta e exercícios não conseguir controlar essa glicemia, cair nos índices necessários, né? Você vai ter que entrar, novamente, com alguma medicação. Qual medicação, o médico também vai ter que ver cada caso, tá? É muito particular que medicação vai ser usada pra cada mulher. E a dose também é de cada caso. E antecipação do parto. Então, quando vai saber se vai ter que antecipar o parto ou não? Depende da situação. Se é uma diabetes gestacional, controlada só com alimentação e exercício físico, que tá tudo bonitinho, normalmente pode ir até 41 semanas tranquilamente. Vão até só 40 semanas alguns médicos. Se você tá controlando com medicação, já encurta um pouquinho o tempo dessa gestação. Se você não tá conseguindo controlar nem com alimentação, nem com medicação, encurta um pouquinho mais. Provavelmente aí com 37, estourando 38 semanas, dependendo do caso, tem que fazer o parto, né? Se tem alguma doença associada como hipertensão ou pré-eclâmpsia, também, normalmente com 37 semanas tem que induzir. E por que eu tô falando induzir, gente? Porque qualquer cirurgia numa pessoa com diabetes ou hipertensão aumentam seus riscos. Então, não é indicado fazer uma cesárea em alguém que tem uma diabetes gestacional. A não ser que tenha uma indicação de cesárea real. Que existem reindicações de cesárea reais. Aí sim faz-se, porque os riscos são menores do que os benefícios. Mas, se a pessoa só tem diabetes gestacional, os riscos de se fazer uma cesárea são muito maiores do que os riscos do parto normal. Tá? Isso é normal. Quando a pessoa fala, ai, não é. É. Qualquer cirurgia que você vai fazer, se você tem diabetes gestacional ou se você tem problema de pressão, é um fuso aí pra você fazer a cirurgia. Por mais simples que essa cirurgia seja. A cesárea, não. A cesárea é uma super cirurgia. Não é uma cirurgia de pequeno porte. Aí o pessoal normaliza fazer cirurgia de mulher com diabetes. Então, prestem atenção nisso. Se o seu médico falar que a única via de parto é porque você tem diabetes. É cesárea? Procura outro médico. Porque isso não é verdade. E, na verdade, a cesárea aí é contraindicada. E quais os riscos, né, de você ter diabetes gestacional? Porque, sim, gente, tem riscos, principalmente se ela não for controlada, detectada e controlada. Uma diabetes gestacional controlada, as chances de riscos são muito menores. Então, pré-eclâmpsia, né, hipertensão, pré-eclâmpsia e eclâmpsia. Diabetes no futuro. Então, sim, você acaba tendo um risco maior de ter diabetes no futuro. Macrossomia, né, então bebês muito grandes. Insulinemia, que é o quê? O BBT é uma... E por que que acontece? Quando o bebê tá recebendo muita glicose, ele tá produzindo muita insulina. E aí, isso pode afetar, né, lá na frente, né, ter uma queda abrupta da glicose e ele tá com muita insulina e dá uma hipoglicemia nesse bebê. Como ele vai ter muita insulina no sangue, vai absorver demais a glicose, ele não tá mais recebendo tanta glicose. E aí, ele tem uma queda abrupta de glicose no sangue e aí dá hipoglicemia neonatal. Tem risco de parto prematuro, mais risco do bebê ter problemas de obesidade e diabetes no futuro. E sim, gente, tem maior risco de aborto, tá? Então, a diabetes retofinal precisa ser detectada e tratada, né? O médico não pode simplesmente falar, ah, não, deu uma autorizaçãozinha pequena, não é nada. Não, os protocolos são bem claros. Então, é aquilo que eu falei antes. Se deu qualquer alteração dentro daquilo, siga aquilo, porque aquilo que realmente é o indicado hoje em dia, tá bom? Tem esses protocolos por isso. E, após o parto, é importante dizer, a mulher com seis semanas após o parto, né? A partir de seis semanas do parto, tem que repetir o TOTG pra ver se os níveis de glicemia normalizaram, tá, gente? Então, você vai ter que ir a repetir o exame lá, o TOTG que eu falei antes, pra garantir que a glicemia normalizou, tá bom? Espero que esse vídeo tenha ajudado. Se você sabe de alguma mamãe que tá na dúvida, que tá passando por isso, manda esse vídeo pra ela, tá bom? Pra ela poder assistir, pra ela poder ficar mais tranquila, que ela tem que tratar, que ela tem que se cuidar e que vai dar tudo certo. Se cuidando, assim, se cuidar e seguir as orientações direitinho é a chave, né? Pra tudo correr bem, tá bom? Vai ter um acompanhamento mais próximo da gestação, mas é pra tudo correr certo, né? Mas precisa cuidar, tá bom? E se você tá curtindo esse vídeo, deixa a sua curtida aqui, se inscreve no canal, ativa os sininhos, porque se não ativar, você não recebe as notificações de quando eu postar um vídeo novo, tá bom? Pra você poder assistir. E é isso, gente, é isso que eu queria falar um pouquinho sobre diabetes gestacional aí, pra ajudar as mamães que tão passando por isso, tá bom? Se você teve diabetes gestacional, conta aqui pra gente como que foi, pra gente saber, conta o que aconteceu aí, como é que foi a conduta do médico, tá bom? Que você pode ajudar outras mamães também. Até o próximo vídeo, um beijinho. Tchau, tchau.